Do diretor de Dois Filhos de Francisco Nunca tinha te visto Mas eu já Eu não vou durar namoro seu com o moleque de rua O amor dos pais Eu não quero confusão de gente rica procurando filha na favela Meu coração quase parou O amor de irmãos O meu partido der Eu vim pra tomar o humor O amor impossível Era uma vez Qual foi, Nick? Breve nos cinemas